Olá pessoal, aqui é o Pérez. Sejam bem-vindos a esse canal e neste vídeo vou tentar sintetizar alguns resumos para orientar aqueles que estão começando a tocar trompete quais são as áreas que são necessárias para fazer, para ter a habilidade de tocar este instrumento, ok? Também estarei passando algumas sugestões quanto a métodos e outros exercícios. Bom, começando aqui por uma dessas áreas aqui, ok? Então os quatro pilares fundamentais para tocar trompete são quatro pilares utilização do pulmão, lábios, línguas e dedos, ok? Lembrando que cada uma dessas áreas especificamente possui um fundamento. Os pulmões estão voltados para a respiração, lábios a parte da embocadura, língua responsável pela articulação e dedos responsável pela mecânica do instrumento. Bom, vamos começar pelos pulmões. Respiração. É uma área que muitos dão pouca importância, infelizmente, e é uma das áreas que mais compromete a arte de tocar trompete, ok? Então devemos ter ciência de que o ar é como se fosse um combustível. E para que nós possamos ter uma boa utilização deste veículo, que é o trompete, precisamos ter ciência da utilização dessa matéria-prima e ciência de que há necessidade de ampliarmos este reservatório, que são os pulmões, tá ok? E, bom, falando então quanto à matéria-prima, o ar é o responsável pela produção do som, como nós já sabemos, não apenas para a produção do som, mas como também é matéria-prima para a manutenção dos órgãos. A nossa vida existe em função da existência do oxigênio, do ar. Então a gente precisa ter um bom reservatório para que aquela matéria-prima que foi captada pelas nossas guias aéreas possa não apenas ser utilizada para a emissão do som, mas também para a manutenção desses órgãos, tá certo? Então, por quê? Qual a importância da manutenção dessa matéria-prima? Porque ele é fundamental para o relaxamento e redução das tensões. Principalmente, existem vários fatores que a gente já detectou em diversos alunos, inclusive eu já passei por esse momento também, que é o momento em que a gente fica tenso. Existe o momento da zona do pânico, que é exatamente quando o ar passa por alguns momentos de falta, quando nós nos sentimos sufocados, na verdade. Esse sufocamento pode ser pela falta de oxigênio, ou quando a gente respira mal, ou esse sufocamento pode ocorrer quando há um excesso de gás carbônico. Às vezes você está com... respirou bastante ar, mas é um trecho pequeno e você quer, digamos, tocar durante muito tempo e dentro dos seus pulmões, dentro dos seus pulmões, ele já está ocorrendo ali a troca gasosa, obviamente, e os batimentos do seu coração vai certamente acelerar à medida em que estiver faltando este oxigênio dentro dos pulmões. E aí, nesse momento, você acaba tendo a sensação de sufocamento por excesso de gás carbônico. Então, a gente precisa ter, até no momento de tocar, ter a ciência da melhor maneira para se respirar e soltar aquele ar que já se transformou em gás carbônico, né? Para que não haja esse sufocamento e para que não haja essa tensão, né? Para que haja um relaxamento. Porque a arte de tocar trompete, por mais que muitos achem que tocar trompete é tenso, na verdade, nós devemos ter a habilidade de tocar instrumento da melhor maneira, da maneira mais relaxada possível, tá certo? Isso só vai ser possível à medida em que nós tivermos bastante habilidade na inspiração, no relaxamento, na forma de tocar, né? Na utilização dessa matéria-prima. Bom, e quanto ao reservatório, né? O pulmão, é necessário, sim, que a gente dê uma certa atenção para esse reservatório. Principalmente, porque é fundamental ter um grande reservatório para ter uma boa autonomia sonora e orgânica. É como se fosse um veículo. Se eu tenho um veículo que possui um tanque com pouca quantidade de autonomia, certamente vou andar bem pouco, né? Então, o pulmão pode ser feito uma analogia nesse sentido. Então, a fisiologia dos pulmões acontece da seguinte maneira. Bom, temos aqui algumas imagens. Vou começar aqui por cima. Essa é a primeira imagem. O que nós podemos observar aqui é o movimento que acontece quando nós inspiramos e expiramos, certo? E o que nós podemos perceber aqui é que existe um músculo aqui embaixo, que nós chamamos de diafragma, e é exatamente este músculo responsável pela expansão, a dilatação dos pulmões, tá ok? Observando que aqui embaixo ficam todos os demais órgãos que nós temos. E nas laterais, observamos aqui, nós temos aqui uma parte das costelas, em que quando nós inspiramos profundamente, eles fazem um certo movimento. Vale salientar que existe um grande erro da parte de alguns instrumentistas quando respiram de modo alto, uma respiração alta, o clavicular que a gente chama. Observe que o pulmão, ele pouco expande para cima, né? Ele tem mais espaço para a gente expandir, é para baixo. Então, é necessário que nós tenhamos a consciência da respiração profunda. Alguns dizem respiração diafragmática, mas é melhor não corrigirmos esse significado. Até porque o ar, ele não vai para o diafragma, né? Apenas o movimento, mas eu costumo dizer, é uma respiração baixa, tá ok? A respiração baixa e profunda. Então, nós vamos inspirar, imaginando que esse diafragma, ou seja, o pulmão vai dilatar para baixo primeiramente. E quando isso ocorrer, todos os órgãos que estão aqui embaixo, como eles não têm local para expandir, eles vão expandir para frente. Por isso que a nossa barriga, ela acaba dilatando, tá ok? Lembrando, é importante salientar também, quanto a... Aqui está um raio-x, em movimento real, de expansão, de inspiração e expiração dos pulmões, juntamente com o coração batendo. E observamos aqui que há uma expansão da caixa torácica, quando há a inspiração profunda. Claro que é necessário que a gente treine bastante isso, porque no dia a dia, à medida em que nós formos tocar com o instrumento, nós precisamos fazer isso involuntariamente, a inspiração baixa, tá certo? Outra coisa também que eu costumo dizer e orientar para alguns alunos, que além da inspiração baixa, né, fazer a inspiração profunda direcionando para baixo e para frente, eu costumo dizer que é necessário também que nós imaginemos que o ar vai para trás, a região das costas, né, intercostal. Também um pouco para frente, né, observe que há um movimento aqui, é possível expandir os pulmões para frente também. Para cima é praticamente impossível expandir os pulmões. Haja vista que nós mostramos que existe ali uma estrutura óssea que não permite que isso aconteça. Bom, então é fundamental, né, ter uma grande, a ciência desse reservatório, que são os pulmões. Existem alguns exercícios sugeridos, tá ok? Coloquei aqui exercícios para expansão pulmonar e para tonificação, que eu gosto de fazer e recomendo a todos, que é abdominal, né. Mas para expansão pulmonar, temos aqui algumas sugestões. Respirom, que se vocês clicarem agora nesses links aí, vai estar direcionando para outros vídeos, explicando como funciona cada um desses. O cano de 3 quartos e polegadas, expansão forçada, controle de respiração, alongamento, expansão intercostal e folha na parede. Algumas que eu costumo indicar para alguns alunos. Vamos aqui, exemplo do cano de 3 quartos. Inspire em um segundo, solte o ar quente naquele cano de 3 quartos que já está na sua boca, né. Por 3 segundos ou mais, na palma da mão. Fazer esse processo algumas vezes para que você sinta aquele fluxo de ar constante. Temos também a expansão forçada, em que a gente enche completamente os pulmões e quando eles estiverem completamente cheios, nós vamos simular, na verdade, como se fossem goles de ar, né. Os pulmões já estão cheios e nós vamos forçar ainda mais 3 goles de ar. Como se estivéssemos engolindo o ar. É claro que o ar não vai para o estômago, ele vai ser direcionado automaticamente para os pulmões. Mas a gente vai observar que nesse momento haverá uma dilatação, um pouquinho mais do pulmão, né. É bom fazer esse exercício sentado porque já há ocasiões em que pode haver uma hiperventilação e a gente ficar até tonto. Controle da respiração, muito importante isso, porque não basta apenas ter uma boa quantidade de ar dentro dos pulmões, mas saber colocar-o para fora, para fora, de maneira controlada e eficaz. E aqui nós temos alguns exercícios bem básicos. Inspirar em 8 segundos, segurar durante 8 segundos e expirar durante 8 segundos. Temos outros aqui. Inspirar em 1 segundo, aquela respiração profunda, como se estivéssemos quase nos afogando, né. Quando você vem à tona e respira rapidamente. Segura o ar em 8 segundos e expira o ar, né. Solta o ar em 8 segundos. Também temos aqui a inspiração em 8, solta em 1 segundo e segura em 8. Temos também alguns alongamentos que são indicados e recomendados. Bom, é um exemplo aqui, inclinando-se para a esquerda, passando o braço direito sobre a cabeça, né. Nesse momento que você faz aquela inclinação com o braço sobre a cabeça, você inspira profundo até sentir a lateral dilatar, né. Solta o ar e faça o mesmo, solte o ar e faça o mesmo para o outro lado. Faça isso algumas vezes. 5 vezes está dizendo aqui. Vamos falar agora sobre a expansão intercostal. Como é que ela é feita? Bom, ela é feita da seguinte maneira. Sentado em uma cadeira, entrelace os braços como se estivesse se abraçando. Eu costumo colocar o cotovelo do braço esquerdo sobre a junção interna do braço direito. Cotovelo sobre a junção do braço direito. Tento dar as mãos, palmas voltadas entre elas e tento segurar com os dedos, de maneira a travar a parte de cima do peitoral. Na verdade, o que vai acontecer? Quando a gente faz isso, a gente trava a parte da frente, para que quando nós viemos a fazer a inspiração profunda, não haja a dilatação no peitoral. O que vai acontecer? A dilatação vai se concentrar toda no abdômen e na região das costas. Então, com os pulmões cheios, sem soltar o ar, incline para frente, pressionando a base da barriga contra as coxas da perna. Perceba que a dilatação agora, em virtude dessa compressão que você faz mediante essa inclinação para frente, como você pode ver no vídeo, ela se concentrará na região intercostal. Então, você pode manter assim durante 3 segundos e soltar o ar em seguida. Fazer série de 3, uma vez por dia, é interessante. Folha na parede, eu até costumo brincar com alguns alunos, a respeito de fazer uma espécie de campeonato. Quem consegue ficar com a folha na parede durante mais tempo? É quando tem mais de um aluno ou tem mais de um amigo. E vamos, como é que ela é feita? Então, inspire para o fundo e com a folha na parede, tente mantê-la pelo máximo de tempo, apenas com um sopro. Lembrando que nesse momento que você for tentar manter essa folha na parede, o ar deve ser forte e direcionado, com uma pequena saída nos lábios. Caso contrário, a folha cairá. Se você estiver soltando o ar com os lábios muito abertos, a folha vai cair porque o ar não está saindo direcionado. Falamos então sobre alguns exercícios sugeridos, quais alguns métodos que são recomendados. Eu recomendo o método caro uso. Controle de respiração, os exercícios estão aí na tela. Se vocês quiserem dar um pause e copiar, quem puder conseguir. Existem outros métodos também, mas eu vou recomendar por enquanto isso aqui. E o objetivo final, claro, é o tocar mais relaxado possível. Afinal de contas, o ar, além de manter, fazer o som, é a matéria-prima do som, lembrando, ele é matéria-prima para a manutenção dos órgãos. E quando nós temos ar suficiente para os órgãos, nós vamos tocar, obviamente, mais relaxados. E quanto a emissão, é muito importante que nós temos ciência de que a emissão tem a ver com o controle da velocidade do ar. É necessário treinarmos a velocidade do ar, sim. Ser voraz na inspiração, mas cortês na hora de soprar, na expiração. E vai ter vários momentos em que você vai ser incumbido de soltar o ar de maneira hot, de maneira quente. Igual você fala o hot, por exemplo, Esse hot é exatamente a forma como você deve soprar quando for tirar, por exemplo, os sons aveludados, os sons graves, os sons médios. Tá certo? Bom, enfim, tentei explicar para vocês aqui rapidamente um desses pilares muito importantes que é a da respiração, que envolve o órgão do pulmão. Tá ok? Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o segundo pilar que envolve a embocadura e os lábios. Tá ok? Até mais, então. Quem gostou do vídeo, dá um like aí. Não esqueça de se inscrever se você é visitante. Se você já é recorrente aqui no canal, dá um like, porque isso ajuda a gente a ter o vídeo cada vez mais divulgado. E queira ou não queira, isso é um conceito que poucos conhecem. E certamente vai ajudar aqueles que estão começando a tocar o trompete. E é necessário que todo dia nós façamos exercícios que envolvam essas quatro áreas. Nós vamos estar abordando nos próximos vídeos. Até mais.